É isso aí pessoal, segunda-feira 16 de fevereiro de 2015 Quai que vlog, hoje, vocês estão estranhando né? Porque estou no centro de Santos, saindo um pouquinho né da região da praia Pra também mostrar um pouco do centro da cidade Então, não é só a área turística que a gente tem que mostrar né? Essa área de Santos, do centro, é bem interessante Então vou entrar aqui e fazer um caminhozinho legal A gente está aqui na Avenida Sinador Feijó E vamos entrar no caminho aqui Avenida Sinador Feijó, já na região da Vila Matias Famosa Vila Matias, que é uma área bem comercial De Santos, antiga né? E aqui, olha só O prédio antigo do Corpo de Bombeiros Que, hoje em dia, é o prédio da Câmara Municipal de Santos Então, era o prédio do Corpo de Bombeiros, da cidade de Santos Durante décadas né? Depois foi transferido para outro lugar, o Corpo de Bombeiros E hoje, abriga o Corpo de Bombeiros, aliás, abriga a Câmara Municipal de Santos Então aqui, essa rua aqui, a rua Bittencourt A gente vai passar pertinho, adiante do Monte Serra, do Sopé do Monte Serra, por onde a pessoa pode subir a pé 415 degraus, 415 degraus Também bem antigo E aqui A esquerda, a subida a pé do Monte Serra, aqui tem umas arquibancadas Porque vai acontecer o Downhill Que é a descida de bicicleta Da descida das escadas de Santos Então tá aqui, olha Aqui, oficialmente, Santuário Nossa Senhora do Monte Serra, porque lá em cima tem a capela 175 metros de altitude, 402 degraus Já quem diga que são 415 né? É uma longa escadaria, que as pessoas podem subir E aqui temos uma fonte, a fonte do Itororó Porque aqui existia um riacho do Itororó Então as pessoas usam aí pra tomar água, etc Então, é uma subida e tanto Mas quem não quer subir A pé Pode subir Usando o bondinho funicular O bondinho do Monte Serra Vamos dar uma olhadinha Hoje é segunda-feira De carnaval Então é um meio feriado né? Muita gente tá tendo feriado Olha, bastante turistas Vamos dar, eu não vou subir hoje no bondinho Porque eu já subi né? Várias vezes, mas hoje eu só vou Chegar perto aqui pra gente dar uma olhada No bondinho do Monte Serra Que é um lugar Bem histórico Vamos pôr aqui a bicicleta um pouquinho Aqui os bastidores né? Aqui a parte de baixo E vamos olhar o bondinho do Monte Serra E vamos olhar o bondinho do Monte Serra E aí o sistema funicular Que é puxado por cordas Por isso que o nome é funicular Que funículo vem de corda em italiano né? Então eu tenho um cabo Que puxa um E o outro vem sendo seguido Vem descendo Então um equilibra o peso do outro E o sistema lá em cima Fica a casa de máquinas né? Vamos dar uma olhada aqui né? Olha só, bastante turistas Estrangeiros E brasileiros, lógico Foi inaugurado, olha lá 1927 1927 É muito fantástico O view É muito fantástico Tudo o centro da cidade Você pode ver É fantástico Mas para ir para lá É direto para lá Não, não Essa é a outra Não, não Essa é a outra Mas é 400 100 Ok, eu poderia fazer Mas ele... Ok Onde você vai? Muito bom Olha só que legal né? É muito legal né? Bom, o Jimmy não está andando Mas ele vai demorar um pouquinho para sair Então eu não vou ficar aqui esperando Mas você já percebeu Que é um lugar fantástico A gente já viu Já passou por esse lugar Várias vezes Então vamos voltar aqui com a bicicleta da Bike Santos Continuar o passeio aqui no centro de Santos E a gente vai fazendo uma pequena entrevista Agora que gostoso A bicicleta só é descendo Tranquila Legal né? Bacana ver turistas Conhecendo Santos A história de Santos Tem um guia ali né? Turístico explicando Aqui vocês veem os trilhos do bonde né? Porque tem o sistema turístico de bondes Que passa por aqui Né? Então cuidado com a bicicleta no trilho Que é perigoso E a gente vai... Onde que eu quero ir? Eu vou até o Valongo Ok? Vamos combinar assim Aqui ao lado À esquerda Temos um museu Que é o Museu Saturnino de Brito O Palácio Saturnino de Brito Ali à frente O que é Saturnino de Brito? Saturnino de Brito Foi quem implantou os canais Em Santos No começo do século XX Então existe aqui um museu Que fala sobre a água As águas Vamos parar aqui um pouquinho Então Esse aqui é o Palácio Saturnino de Brito Ali nós temos o Vitral Vamos dar uma olhadinha no Vitral? Vou parar desse tanto aqui Espera Ninguém vai roubar né? Porque... Oxe Vamos ver aqui Esse fantástico Vitral E... Uma bela arquitetura que a gente tem aqui Lá em cima E tudo mais Oi, bom dia Tudo bom? Dando uma passada rápida Só pra... Tudo bom É um museu muito interessante De você conhecer A respeito da implantação Dos canais de Santos E... E... Também Depois A implantação do... Da plataforma do Emissário Submarino Vamos voltar aqui ao nosso trajeto Olha só Rende muitos vídeos né? Pequeno passeio Só que eu vou entrar ali Vamos até o Valongo Porém Eu quero ir Passar antes Na Praça Mauá Não é muito certo O que eu estou fazendo aqui né? Mas... Vamos dar um desconto Deixa eu vencer o trilho aqui Vencer o trilho aqui E vamos entrar nessa ruazinha aqui Que é a rua Riachuelo Centro de Santos Então o Centro de Santos Basicamente Eu vou falar pra vocês A história de Santos Nos mostra Que a vida da cidade de Santos Quatro anos Durante os primeiros Vamos dizer assim Trezentos Quase Quatrocentos anos Os primeiros trezentos anos Da cidade de Santos Que a cidade de Santos tem Quatrocentos e Sessenta e nove anos né? Mas os primeiros trezentos anos Quatrocentos anos A cidade se Restringiram aqui Ao centro de Santos Por quê? Porque a parte Perto da orla Era uma área Impraticável pra se morar Por causa dos mangues Os canais Não existiam ainda Então com a implantação dos canais Foi possível habitar O restante da cidade de Santos Rua João Pessoa Aqui nós temos uma ciclovia Olha só Ciclovia E Vamos passar por aqui O calçadão Que temos aqui Hoje tem assim Hoje como é um feriado Um ponto facultativo Muita coisa tá aberta Algumas coisas são fechadas A maioria das coisas são fechadas E O bondinho tá ali Aguardando os turistas Olha só Bond De Santos Sistema turístico de bondes de Santos Então Esse sistema de bondes Foi inaugurado no ano 2000 Então já estamos em 2015 Há 15 anos Com apenas um bonde Depois foram chegando mais bondes A frota Então hoje temos bonde italiano Temos o bonde portugueses Bondes portugueses Temos o bonde Que foi de Santos Que é esse aqui Né Esse bonde era É remanescente do sistema Que funcionou comercial em Santos No ano Até 1971 E hoje O sistema de bondes Ele Trabalha com o sistema turístico Pra reavivar aqui O centro da cidade de Santos Vamos subir em frente E o bondinho vai Ele vai andar também Então vamos esperar o bonde andar E vamos Vamos acompanhar aqui Um pedacinho do bonde Olha que legal Esse bondinho de trás Ele é um bonde reboque E Reboque porque ele fica Rebocado a outro Não tem motores É interessante Que esse bondinho de trás Antes de haver o bonde elétrico Ele era o bonde puxado a burros Puxado por burros Era chamada tração animada Tração animal Que a gente chama hoje Na época Era tração animada Feita por moares Então é bem interessante Ele percorre aqui Alguns trechos da cidade de Santos Das ruas Do centro de Santos Elétrico Vocês veem lá em cima O sistema O pantógrafo E tem o sistema E tem os guias O guia turístico Que vai falando Vamos passar aqui do lado Então é bem interessante Olha só Interessante Bom, eu acabo sendo Uma atração à parte Para os turistas Que estão olhando Porque vão ver Eu filmando aqui Lando de bicicleta E olhando o bonde Vamos olhar aqui Olha que legal É, o bondinho 32 Bond chamado aberto O que acontece? O motorista do bonde É chamado de motorneiro E aquela pessoa Aquele homem que está ali Pendurado nos estribos Do bonde Está fazendo a cobrança E o cargo dele Na época dos bondes Era condutor Então tem o Motorneiro E o condutor Olha, está falando Bilingue Bilingue Que bom É isso aí Bom, eu estou andando aqui Pela calçada Porque é impossível Andar nos quadros de bicicleta Agora vamos seguir em frente Aqui, não vamos aguardar o bonde não Porque a nossa viagem Nós estamos aqui na rua Do comércio Que era a antiga Rua São João Antiga, eu estou dizendo Há praticamente Quase 100 anos atrás Depois virou Rua do comércio Aliás É isso aí Agora me veio a dúvida Se era a rua Santo Antônio Ou rua São João Eu acho que era a rua Santo Antônio Mas tudo bem Nenhum dos dois santos Vai ficar triste com isso Mas é o nome Que as ruas Aliás, a rua João Pessoa Por exemplo Era a rua do Rosário Então houve muitas mudanças Aqui, olha Essa casa do De afrontaria azulejada Azulejos portugueses Que mostram aqui E lá embaixo Adiante Temos O santuário De Santo Antônio do Valongo Uma das igrejas mais antigas de Santos Que existe até hoje Porque existiram muitas igrejas No centro de Santos Que foram destruídas Porque eram feitas de madeira E a ação do tempo acabou ocorrendo Aqui, esse casarão É o Museu Pelé Olha que legal Essa parte é bem histórica Santuário de Santo Antônio do Valongo A estação da antiga São Paulo Railway Que depois virou Estrada de Ferro Santos A Jundiaí Vamos passar para cá Esse aqui é o Museu Pelé O Museu Pelé Fica num prédio Que no passado Chegou a ser a Prefeitura E a Câmara Municipal de Santos Isso no século XIX Então Deixa eu me posicionar aqui Para uma bela vista Desse conjunto E assim Encerrar esse pequeno passeio Esse Bike Vlog No centro de Santos Olha só que legal Museu Pelé E a antiga estação Da São Paulo Railway Depois virou Estrada de Ferro Santos Jundiaí Olha que legal Vai aparecer o bonde ali O bonde vai aparecer lá A tramway Olha Olha Onde está Onde está A tramway Fantástico É bom Você está na rua Você está na rua Você está na rua Você está na rua Ah, sim Está na rua Onde está na rua É na rua Então, a gente pode sair daqui A gente só pode sair daqui É fantástico, ótimas fotos Sim, eu estou fazendo um vídeo para o meu blog Meu vídeo blog E onde você é? Escotland Quanto é a bicicleta? Isso é uma bicicleta publica Aqui em Santos É uma bicicleta publica Você tem que fazer Login Ah, você tem que log in Sim, e essa é a Estação de São Paulo Você conhece? O inglês Onde temos o bus? Não O bus? Para São Paulo? Não, para ir para o navio Para ir para a linha de cruz Ah, ok A linha de cruz? Sim Eu sugiro que você faça um carro Porque o bus não é muito fácil Para ir para a linha de cruz O taxi é melhor O taxi é melhor Porque o bus stop está aqui E você tem que cross a lot of train Rails Não... Eu acho que é melhor para você Eu acho que é melhor Mas é muito bom Esse tremor É fantástico Esse é de... Esse é um tremor É de 1911 Foi construído em 1911 E trabalhou aqui em Santos Até em 1971 Quando o sistema foi fechado E agora Em 2000 O ano 2000 Aqui, a City House Tratou o sistema turístico Tramway Mas isso é da Escola É da Escola Sim Aqui Aqui, estamos trabalhando Dois mais Dois mais Dois mais Dois mais Dois menos O escoltismo É do Santos Você pode olhar na internet Ou fazer uma procura em google E você vai encontrar É muito fantástico E você está aqui? Sim, eu moro aqui em Santos Hoje é dezembro Então eu estou só taking a ride with this bike, this is a public bike. How much does the bike cost? The cost to hire it? No, it's free. We have charge for when you make the... you have the app with cellular, cell phone. You have this application. And Bike Santos is the name. And you make... You look... Just look at the station, Lake Forest station. Bike station here, in Santos, next to the beach. Here downtown. And you choose the bike and go. You have 4-5 minutes to take a ride, free of course. If you... More than this, you have to pay 5 reais. 5 reais... Not sold. It's very good. I don't have a bike of my own. No. I just used this. It's very good. It's a good thing, huh? Yes, yes. Okay. It was nice to speak to you. Oh, for me it was fantastic. Have a nice day and enjoy the city. We'll go and get the tram. Yes. We'll go and get the scotch. You can go over there or over there. It's the same place. You only follow the rail. The rail. But it's the... Maybe... No, you have the coffee museum by this way. Alright. Look at that tower. Yeah. Okay. The coffee museum. It's a very good ride. You have to taste some coffee. Thank you. Oh, thank you. Oh, thank you. Oh, thank you. Oh, thank you. Thank you. Thank you for your time. Thank you so much. Thank you. I'm gonna enjoy it with all the people. I'm gonna enjoy it all the time. Anyway, a little bit of a city. There's a little bit of a little bit of a bus from Center for us from the Carnaval Ok? É isso aí, pessoal. Um grande abraço e até a próxima.